Professor, não vai precisar tirar a cadeira, não? Hoje não, tá? Hoje não, vai ser só, a gente vai fazer uma brincadeira que é de imagem em ação. Já jogou a imagem em ação? Ah, não, professor. Eu só tenho que tirar da memória. Que tem que fazer ou um desenho para os outros adivinharem ou fazer uma mímica para os outros adivinharem. O professor vai fazer desenho para vocês e quero ver quem é que vai adivinhar. E aí nos recreios vai ser mais assim, vai ser mais brincadeiras desse tipo e na educação física vocês vão fazer mais exercícios de correr como a gente estava fazendo antes, tá bom? Cuidado com essa água perto do aparelho, tá, Raíssa? Quer botar no chão a água? A garrafinha? O professor gosta de deixar no chão também para não ter perigo, né? Que nem você fez agora. Vamos esperar mais dois minutinhos, chegar mais gente e a gente já começa a brincadeira. Sim, a gente ontem não participou, mas a gente vai ter três aulas hoje. A gente já teve uma, mas essa depois vai vir nossa aula e vai terminar nossas aulas depois daquela última aula que é depois dessa. Tá. Ontem não teve por causa do temporal que deu, né? Como é que ficou aí na tua casa? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Só que a minha madrinha... Só que a minha madrinha caiu, descerou o telhado e o carro estava embaixo, mas não aconteceu nem um acidente no carro. Tá, tá bom. Ainda bem que vocês estão bem. Fala, Tomás. Chegou a Luísa aí, né? Chegou a Luísa, chegou o Tomás. Já vou daqui a pouquinho explicar como é que vai ser o Edita. Oi? Nós estamos em sete. Quem mais está aí? Tá Raiz, tá o Enzo, a Raíssa, a Luísa, o Vicente e o Tomás. E quem mais? E a Maite Chagas. Qual é o Enzo? O Enzo Cova. É Igor Cova. Desculpa. Igor. Confundi de novo, né, Igor? Segunda vez que eu confundo teu nome. Igor Cova. Desculpa. Quem mais? Kawai. Kawai chegou agora. Já estou vendo o Tomás. Já tem bastante gente, já vou explicar a brincadeira. Quem entra como Gilca, Maria, Mota? Diz, eu, Vicente. Eu, Vicente. Vicente. Vicente Japur. Vicente Japur, boa. Oi, Vicente. Tá, deixa eu só ir botando aqui os outros. Luísa, deixa eu permitir mais um. Raíssa, a Vânia é o Tomás que entra. Tá. Quem mais está aqui, turma? E aí já vamos começar. Vicente Jetscher. Tá. Chegou a Laura Correia, né, Laura? Abre o seu microfone. É, Laura? Tá, eu vou falar, ó, eu vou falar o nome de quem, quem eu já anotei aqui, tá? E quem não, quem eu não chamar, abre o seu microfone e fala o nome, tá bom? Tá? Então, aqui, ó, eu já anotei aqui os nomes do Igor, da Luísa, do Tomás, do Vicente Japur. Então, assim eu refiriço. Raíssa, Vicente, o Kawai e a Laura. Qual o Vicente, professor? Vicente Kettker e Vicente Japur. São os dois que estão na sala. Quem eu não chamei? Quem eu não chamei? Eu. Quem? Presente, professor! Kawai, eu chamei. Kawai já tinha chamado. Eu não tinha falado, entendeu? Tá. Ah, não, não precisa, que eu já anotei quem eu vi chegando, ó. Vou repetir. Igor, Luísa, Tomás, Vicente, Vicente Japur, Vicente Kettker, Raíssa, Kawai e Laura. Quem eu não chamei? Pra gente começar. Chamei todos? Aqui tem dez pessoas na sala. Eu tenho oito inscritos com o professor nove. Tá faltando um nome, gente. É aqui. Quem entrou com o Gabriela Costa? Já falou? Não? Quem entrou com o Gabriela Costa? Tá. Turma, eu vou explicando, então. Se faltar alguém, vocês me avisem, tá? Já botei pra gravar? Tá. Nós vamos fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira de adivinhação, tá? Ah, aqui, deixa eu explicar. Porque eu expliquei só pra quem estava na sala antes. Aqui, as brincadeiras, no recreio, vão ser diferentes das aulas de educação física, tá? As aulas de educação física, vocês vão fazer mais exercícios físicos. E aqui, no recreio, a gente vai fazer mais brincadeiras. A brincadeira de hoje vai ser uma brincadeira de adivinhação. Não pode ter a ajuda do pai dessa vez, nem a ajuda da mãe dessa vez. Vocês vão ter que adivinhar, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui no meu quadrinho. Deixa eu mostrar pra vocês meu quadro. Todo mundo vendo? Faz sinal, se estiver vendo. Sim. Faz sinal. Pronto. Ainda bem que a minha mãe, ela foi lá na vizinha pegar pasta, daí eu sei a minha mãe pra ajudar. Tá bom. Maria Luísa, né? Maria Luísa que respondeu? Sim. Tá. Ah, é o nome que faltava. Maria Luísa. Tá, turma? Aí a gente vai fazer assim, ó. O professor vai fazer um desenho aqui. Tá todo mundo enxergando? A minha, minha... Sim. O meu quadrinho? Tá. E aí o professor vai fazer um desenho. E esse desenho, vocês vão ter... Eu botei, fiz dois times aqui, ó. Fiz o time A com o Igor, a Luísa, o Tomás, Vicente Japur e a Maria Luísa. E o time B com a Raíssa, o Vicente Ketker, o Cauá e a Laura. Quem chegar ao próximo entra no time B. Tá? E vocês vão ter que adivinhar o que que é. Certo? Ó. O professor aqui fez o que que é? Uma bola de basquete. Tá bom? Fecha o microfone, Raíssa. Aí vai ser assim, ó. O professor vai fazer as disputas aqui. Vai fazer as disputas. E quem acertar... Vocês vão abrir o microfone. Primeira disputa vai ser Igor do time A contra a Raíssa do time B. Abre o microfone os dois. Eu vou fazer o desenho e quem acertar marca um ponto pro seu time. Tá bom? Alguém tem alguma... A gente vai marcar o nosso ponto? Eu vou marcando pra vocês. Eu marco pra vocês, tá? Vocês só vão adivinhar. Vocês vão torcer pros seus colegas quando for a vez deles adivinhar. E na vez de vocês, vocês tentam adivinhar, tá bom? Tá. Luísa. Seu time é o time A. Tá, Luísa? Vou fazer o primeiro desenho para a Raíssa e Igor. Lá vai. Fica olhando aqui. Vou começar. Só abre o microfone a Raíssa e o Igor agora. Abre o Igor. E aí você fala se você souber o desenho. Quem falar primeiro marca um ponto pra sua equipe. Se você falar junto, empata. Só os dois podem falar. Vou começar o desenho, ó. Essa minha caneta não tá boa. Mas é mais forte. Ó, lá vai o desenho, ó. Quero ver quem vai adivinhar isso aqui, ó. O que que é? Tá vendo? Acabei ainda. Quem souber já pode falar. Uma montanha? Uma montanha? Não é montanha. Picolé? Não é picolé. Fantasma. Fantasma? Fantasma. Quem acertou? Eu. Ó, aparece um fantasma? Mais ou menos, professor. A professora. Ponto para o time A. A professora. A professora. A professora. Pode desligar agora o microfone, a Raíssa e o Igor. Posso falar uma coisa? Pode. Eu vi a mãe do Igor falando. Não pode ter ajuda agora, tá, Igor? Agora não pode ter ajuda. Agora só... Agora os pais não podem ajudar. A educação física, o pai pode ajudar. Aqui não. No recreio, não. Agora abre o microfone, a Luísa e o Vicente Ketker. Luísa do time A contra a Vicente Ketker do time B. Lá vai o desenho. Tá vendo? Luísa tá vendo? Vicente tá vendo? Vou começar. Ó, comecei já. V. Isso, que é uma letra V, mas não acabou ainda o desenho. Sorvete. Sorvete. Quem falou? Luísa, ponto para o time A. Desliga seus microfones, por favor. Muito bem. Se vocês estão adivinhando, o professor tá conseguindo desenhar direitinho, né? Não é a minha especialidade, mas... Agora é a vez do Tomás contra o Kawai. Tomás do time A contra a Kawai do time B. Abram seus microfones. Lá vai o desenho. Time A contra o time B. Luísa, me ajuda aqui, por favor. Ó, vai começar. Começou. Não consigo ver, prof. Eu também não. Ah, mas... Essa é minha... Não, mas eu me chamou. Tão vendo? Uma árvore. Uma árvore. Pra testar a calma. Kawai. Repete, Kawai. Fecha a porta ali pra mim, filha, por favor. Kawai. Árvore. Nem acabei, eu ia fazer isso, ó. Árvore. Árvore é do time ponto para o time B. Kawai. É só brincadeira, tá, turma? É só brincadeira. Não tem importância em perder, ganhar, faz parte. Agora vai jogar Vicente Japur contra a Laura. Vicente Japur, abre o seu microfone. Laura, abre o seu microfone. A Laura está aí ainda? Laura, fala o nome completo. Está aí a Laura. Já vi. A Laura é só o time mesmo. Quem? Vicente Japur do time A. Laura do time B, pra vocês torcerem. Pronto? Vai começar. Deixa eu ver se a minha caneta vermelha está mais forte. Ó, lá vai. Ah, essa caneta aqui está mais forte. Vicente e Laura. Carro. Carro. Quem falou? Eu. Laura, Vicente enxergou direitinho também? Estava enxergando, Vicente? Todo mundo estava enxergando direito? Aham. Eu também, gente. Tá bom, empatou o jogo, hein? 2 a 2. Caneta vermelha está melhor, né, turma? Vai ter revanche? Vai ter mais vezes. Agora já vamos para a segunda rodada. Falta só a Maria Luíza na primeira rodada. E aí a Maria Luíza vai com a Raíssa. Maria Luíza com a Raíssa. Alguém não jogou? Eu vou fazer a Maria Luíza com a Maria Luíza. A Raíssa já é a segunda vez que está indo. Falta alguém jogar, me avisa agora. Aí depois o Igor vai com o Vicente. Contra o Vicente Ketka. Vamos mudar as dúvidas. Tá? Então, Maria Luíza e Raíssa. Próximo desenho. Vou fazer um dificilzão agora. Quero ver se eu vou acertar. Olha esse aqui. Vou usar duas cores. Vou usar o verde aqui. Verde. Quem já souber, já pode falar. Vou usar o vermelho aqui. Uma melancia? Quem falou? Eu, a Raíssa. A Raíssa acertou. Uma melancia eu nem acabei. Ia fazer assim. Ia fazer assim. Ponto para o time B. 3x2. Passou na frente. 3x2. 3x2. Alguém não foi ainda? Todo mundo já foi. Agora é a vez do Igor contra Vicente Ketka. Depois vai ser a Luísa contra o Kawai. Primeiro agora sobra o microfone. É que eu faço. Oi, Igor. Tá uma barulheira. Oi, Igor. Tá uma barulheira. Na tua casa tá uma barulheira? Uhum. Mas você tá conseguindo... Igor, você tá conseguindo ver o desenho, Igor? Não. Tá conseguindo? Tá tudo bem? Não, não. Tá, tudo bem. Mas tá vendo o quadro? Você consegue? Tá acompanhando as outras disputas? Tá, beleza. Eu tô... Eu tô... Ó, mesmo com barulho na tua casa, eu tô te ouvindo bem, tá? Então dá pra gente fazer. Igor e Vicente, próxima brincadeira... Próximo desenho... Deixa eu ver o que você... Olha aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Vou fazer bem grande. Na boca. Não é boca. Não é boca. Olho. Olho. Você falou pra mim. Quem falou? Eu falei pra mim. Eu. Foi empate, eu acho. Empatou. Os dois falaram ao mesmo tempo. Quatro para o time B, três para o time A. Agora é a vez. Quem foi agora? Foi Vicente contra Igor. Agora é a Luísa contra Kawhi. Luísa, abre seu microfone. Kawhi, abre seu microfone. Estão prontos? Todo mundo tá enxergando. Quem não estiver enxergando direitinho o desenho... Quando for a sua vez de jogar, avisa, tá? Ó, não tô vendo direito. Pra ficar certo pra todo mundo. Vou fazer... Ó, vou fazer uma difícil pra vocês agora, hein? Quero ver. Você vai adivinhar essa. Olha aqui, ó. Começou. Mais difícil que é casa. Começa assim e começa assim. Depois tem uma... Casa! Como? Casa! Não, não é casa. É assim, ó. Parece casa. Castelo! Castelo! Não. Uma igreja! Igreja! Quem acertou? Kawhi. Ponto para o time B. 5 a 3. Próxima disputa. Tomás contra Laura. Abre seu microfone. Abre o microfone, Kawhi. Abre o microfone, Laura. O que eu vou fazer? Ah! Tomás contra Laura. Vou fazer um difícil também aqui pra vocês, ó. Laura tá pronta? O Tomás tá pronto? Lá vai! Começou o desenho. Ixi! Será que esse aqui eu vou saber fazer? Chapéu! Chapéu! Quem disse? Chapéu! Laura acertou! Ponto para o time B. 6 a 3. Vamos lá, time A. Time A fez os primeiros pontos. Fala, Vicente. Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Pô, depois que a gente fizer essa etapa, depois eu escolhi dois jogadores pra escolher seu time, uma vez escolhe cada. Ah, mas aí não vai dar tempo, a gente já tá aqui, ó. Vamos aproveitar que a gente tá sim e vamos jogar. Porque essa aula, o recreio é mais rápido, né? Quem sabe quanto tempo tem o recreio lá na escola de engenho, quando vocês estão lá? Mais ou menos meia hora. Meia hora? Então, a gente começou a nossa aula às 15h15 e nós vamos com a nossa aula até às 15h45. Tá quase terminando? Não, faltam 12 minutos ainda. Dá pra vocês fazerem mais algumas disputas. Vamos lá? Quem é que foi agora, a última vez mesmo? Foi a Laura e o Tomás? E o Tomás? Foi. Isso. Agora, então, é o Vicente Japur contra a Raíssa. De novo, é um... Meu Deus, que loucura. É, vocês vão bastante? Quem não... Se alguém... Turma, se alguém não quiser participar, é só ficar torcendo pro seu time, pode ser, tá, gente? Gente, não se preocupem. Não é obrigado a participar, só quem tiver afim. Vamos lá. Ô, Profe. Oi, quem me chamou? Quem foi pra fora? Maria Luísa. Tá repetindo já de novo, Maria Luísa. Você vai ir agora, depois da Raíssa, você vai você e você etiquética. Próxima partida é você. Tá? Tá repetindo já de novo. É que o time B tem menos pessoas. Tá? Por isso que eles vão uma vez um pouquinho mais. Vicente, Japur e Raíssa. Ó lá. Vamos ver essa aqui, ó. Se vocês adivinham isso aqui, ó. O que será que é? O que será que é? Uma boca. Não é boca. Tem um negocinho assim, ó. Guarda-chuva. Não é guarda-chuva. Quase, hein, mas é parecido. E agora? Barco. Barco. É. Barco. Os dois acertaram, empataram essa. Parabéns. Agora, Maria Luísa e... Vicente. Vicente Ketka. Ô, vou fazer uma difícil agora pra vocês, cara. Tá muita moleza isso aqui, rapaz. Então vai. Agora eu vou fazer uma difícil. Pode ser? Pode ser. Pode ser, Maria. Olha aqui, ó. Pode ser. Essa aqui eu treinei antes. Vamos ver se eu vou conseguir. assim. Assim. É assim. Boné. Chapéu. Não é chapéu. Chapéu. Não. Chapéu já foi. Agora vão descobrir. navio. Navião. Como? Navião. Não é. Não é navio. Avião. Avião. Não é avião. Submarino. Não é submarino. Aqui é o céu. Aqui é o céu, ó. Nave. Nave. Quem respondeu nave? Eu, a Maria Luísa. Maria Luísa. Ó, ponto pro time A. Nave é um disco voador, né? Olha. Falei que ia ser difícil, hein? Que desenho mais feio esse do professor Rodrigo, meu Deus. Essa aqui eu tive que treinar antes. Não ficou muito bom. Mas tudo bem. Tá muito pronto. Agora, agora é a vez do Igor contra o Kawai. Igor contra o Kawai. Cadê o Igor? Quer ir, Igor? Igor sumiu. Fui. Igor cova. Vamos, Igor. Chegou, chegou. 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 Tá aí o mais difícil pra vocês também, tá? Ah, vou. Tô com a gente. O mais difícil. O mais difícil que, ó. O que fazer? Esse eu não sei fazer direito, mas vamos ver. Um coração? Não. 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 O que que é isso que nunca me deu na minha vida? Não é ET? Não é ET? Caveira? Caveira. Caveira. Empatou? Não. Não. Não, acho que o Igor respondeu primeiro. Que caveira feia, hein? Não parece uma caveira. Parece um boi, gente, uma caveira. Olha aqui, ó, minha caveira. Parece um vampiro. Parece um vampiro. Parece um vampiro. Parece um vampiro. Parece um vampiro, é verdade. O professor não é desenhista, né, gente? Parece um vampiro, professor. Ele é uma professora de artes. Nossa, professora de artes. A professora Aninha fazia essa brincadeira melhor, mas vamos lá. Ó, chegou perto do time A, hein? Sete agora pro time B e seis pro time A. Agora é a vez da Laura contra... Foi o Igor, é a última. Contra a Luísa. Luísa contra a Laura. Abriu meu telefone, Luísa. Abriu meu telefone. Laura do time A, Laura do time B. Lá vai, hein? Lá vai. Pronto, você não tá aparecendo pra mim. Ah, tá. Agora tá. Agora tá. Agora tá. Esse é passe, hein? Começa com risquinho. Deixa eu ver pro... Deixa eu ver pro... Flor! 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 É uma flor! Quem é tô? Luísa empata o jogo! Pode, tô brincando aí, filho, velho. Com o profissional. Então, o jogo, quem chegou? Quem chegou? É a Maitê. Maitê chegou. Maitê vai pro time B. Eu falo primeiro. Maitê vai pro time B. Quem falou? Eu falei junto com a Luísa. Falaram juntas? Eu acho também. Eu ouvi duas vozes falando ao mesmo tempo. Eu também ouvi duas. Tá, então tá. Esse foi o empate, então. Tá bom. Agora, Maitê, nós estamos fazendo um jogo... Um jogo que é de desenho e vocês têm que adivinhar, tá? Mas aí eu vou dizendo as duplas que vão jogar. Você foi o time B. Eu botei você aqui, time B. Tá ganhando o time B por 8 a 7. Tá pertinho. Você consegue enxergar o quadro? Maitê, faça o sinal que sim ou não. Maitê, deu uma travadinha pra mim. Abre o microfone, Maitê. Responde se você enxerga o quadro. E a minha mão aqui. Eu enxergo, pronto. Ok. Então, ó, vou fazer uma disputa e depois já vai ser você, tá? Foi a Laura. Agora vem a Raíssa contra... Quem que foi do time A agora? Ah, não sei. Tomás contra a Raíssa. Tomás contra a Raíssa. Tomás contra a Raíssa. É a Luísa. Tomás, então. Cadê o Tomás? Aí, Tomás contra... Quem que eu falei? Raíssa. Vou desenhar. Ó. Esse aqui tem dois círculos. Carro? Não. Óculos? Óculos. Óculos. Quem acertou? Tomás. Agora sim, Patô. Entendeu a brincadeira, Maitê? Pode liberar teu microfone. Tá. Falar primeiro o marcaponto para a sua equipe. Entendeu, Maitê? Quer brincar? É pra... Raíssa, desliga seu microfone, por favor. Maitê, libera seu microfone. Maitê, pode liberar. Entendeu a brincadeira, Maitê? Sim. Sim, agora eu vou... Você vai jogar, então, agora contra o Vicente Japur. Vicente Japur, libera teu microfone. Ô, professor, não era a minha vez agora? A oito, a oito. Ô, prof. Era, mas como ela chegou agora e você já fez, vamos botar pra ela e depois vai você de novo, tá? Você vai depois dela. Pode ser? Porque ela chegou agora e não fez nenhuma. E aí você vai... Você vai depois... Aí depois a gente faz a hora. Vai começar a brincadeira, vai começar o... O que eu vou desenhar agora aqui? Já sei. Ó... Ai, meu Deus. Será que eu vou saber desenhar isso? Que coisa feia. Um peixe. 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 Quem falou primeiro? Eu. O Vicente Japur. Vicente falou primeiro. Nove para o time A e oito para o time B. Agora vai. Vicente Ketker contra Maria Luíza. Maria Luíza tem depois do Vicente Japur. Ô, prof. Oiê. Eu sou do time A. Você é do time A. Ô, prof. Eu sou do time A. Maria Luíza é do time A. Vou repetir o time A. Igor, Luíza, Tomás, Vicente Japur e Maria Luíza. Time B. Raíssa, Vicente Ketker, Kawai, Laura e Maitê, que chegou agora. Tá? Vamos lá, então. Quem é? Quem que eu tinha falado? O que seria agora? Maria Luíza. Maria Luíza. Ketker. Vicente Ketker. Maria Luíza e Vicente. Sal. Rosto. Não é rosto. Sol. 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 Maria Luíza fez ponto. Dez a oito. Agora, deixa eu ver aqui na minha ordem. Depois do Vicente Ketker é o Kawai no time B. Depois da Maria Luíza é o Igor no time A. O próximo. Oi. Quem falou? O time A tá ganhando. O time A tá ganhando de dez a oito. Ah? Uhum. Tá, tá. O tempo do recreio tá acabando. Eu vou fazer mais uma com cada um. Tá, tá. Vou fazer mais uma com cada um. Agora é Igor contra... Quem eu disse? Igor. Contra Kawai? Igor contra o Kawai. Contra o Kawai. Vai lá. Última de cada um, hein? Última dessa dupla. Ô, professor. Mas eu e o Igor já fomos. Mas já de novo? Bora lá. Igor, abre seu microfone. Fala alguma coisa que eu não tô te ouvindo. Eu já tô... Já tá abrindo. Ah, o Igor... O Igor saiu. É. Recordei. Ah, retornou. Aí o Igor. Igor e... Kawai. Kawai. Tem ajuda, hein? Eu sei. Bora lá. Eu entro no telefone. Vou fazer... Não é o que tá falando. Ó. Eu não sei o que fazer direito. Meu Deus do céu. O que é? Apel. Tem pé ou não? É não. Avião. 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 Eu disse primeiro. Eu disse primeiro. Eu primeiro disse. Eu disse avião, vou depois você dizer avião. Não. Não. Não, eu. Dê um empate, então. Não, eu vou empate. Vamos ir a nove. Próximo agora, Luísa contra Laura. Últimas vezes agora de Luísa e Laura. Vamos ver. Luísa contra Laura. Última vez que você é junta. Luísa e Laura. Laura. E Laura. Lá vou eu. Meu Deus. Não sei se vai... Alguém. Oi. Olha o meu microfone. Ele tá sempre desligado. O microfone tem que estar sempre desligado. Agora que ele é pra ligar. Agora ele tá ligado que eu tô vendo. Seu e da Laura. Bora lá? Deixa ligado. Deixa ligado. Não desliga. Vou fazer o desenho. Vou começar. Esse é difícil pra eu fazer, hein? Porque eu não sou desenhista. Óculos. Empate, João. Não é lápis nenhum. Violão. 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 Quem acertou essa? Violão. Luísa. Luísa. 12 a 9. Última vez agora de Tomás contra Maite. Tomás contra Maite. Eu vou contar Maite. Tomás. Deixa eu apagar aqui o meu violão, que tava lindo. Agora. Maite tá pronta. Tô vendo. Tomás. Tomás tá pronta. Começou? Casa. 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 Tomás falou primeiro. 13 a 9. Agora, Vicente Japur contra Raimundo. No banheiro. Tá, então vai Vicente Japur contra Vicente Kétker. Não, prof. Já. Bora. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Vai no banheiro Raimundo. Vai no banheiro Raimundo. Você passa depois contra Maria Luísa. Tá bom. Pronto. Eu vou passar. Vicente Japur e Kétker. Pronto. Vai no banheiro Raimundo. Fala, Tomás. Quando era uma vez, agora, estavam dirigindo duas vezes. O microfone, gente. Quem pode mexer nos microfones? Vicente, é você que está dizendo que... Não é para mexer no microfone. Eu já não sei, faço minha. Agora espera, tá, Raíssa? Agora vai ser os dois Vicentes, depois você vai encontrar a Maria Luísa, tá? Vicente Japu e Vicente Ketka. Montanha. Não. Malmo. Boca. Boca. Empatou, Pronto. Não, foi o que tem que abrir com o Vimeirovo. Empatou. O Vinícius, ele falou primeiro. Batou. Eu acho que... Agora Maria Luísa... Desligam os microfones. Maria Luísa contra Raíssa. Maria Luísa contra Raíssa. Maria. O que eu não fiz aqui? Maria Luísa está? Está, Raíssa está. O que eu não fiz aqui ainda? Deixa eu ver. Parará. Ah, está aqui, ó. Só para finalizar, hein? Para finalizar. Ai, qual será? Lixo? Não é lixo. Copo? Copo. Eu não sei o que, professor, a Raíssa. É o copo. Raíssa acertou. Turma, acabou o recreio. Obrigado para todo mundo. O time A fez 14 pontos. E o time B fez 11 pontos. Parabéns, turma. Vitória do time A. Igor, Luísa, Tomás, Vicente Apur e Maria Luísa. Mas aqui o importante é a gente brincar, tá bom? É só a gente brincar. Vai ter uma aulinha. Tchau. 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 Tchau, Vicente. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, Vicente. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Raíssa. Tchau, Kauai. Tchau, prof. Tchau, Laura. Tchau. Tchau. Tchau, Maitê. Tchau. Até a próxima. Tchau, Raíssa. Ta gravando. Já ia reatear. Tchau, Renata. Tchau, situa. Tchau, Renata. O que é isso?